Será uma oportunidade para que o povo brasileiro perceba que a Câmara dos Deputados está sensível ao clamor da sociedade brasileira. No dia de amanhã, no dia 15 de maio, de norte a sul do Brasil, as praças, as ruas serão ocupadas por professores, por cientistas, por estudantes, por jovens, por intelectuais, por gente preocupada com a cultura, com a educação e com a ciência no Brasil. Vai ser um dia histórico. Será um dia em defesa da educação, das universidades federais, dos institutos federais, do pensamento crítico, do desenvolvimento científico, da inovação. Vai ser um dia em defesa do Brasil, do progresso, do fortalecimento da nossa nação. Por isso que o ministro da Educação deve comparecer nesse dia. Enquanto o Brasil inteiro dá as mãos a favor da educação, o ministro deve vir ao plenário para esclarecer, explicar ao povo brasileiro, através dos deputados, explicar por que o corte de 30% nos orçamentos das universidades e dos institutos federais do Brasil.